R.D.7.C.D. 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 R.D.7.D. 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 R.D.7.C.D. R.D.7.D. 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 Joga, joga, monta do paredão, joga a bunda sua gostosa Onda do birimbau, joga bunda, joga, joga Onda do paredão, joga bunda sua gostosa Onda do birimbau, quero reviewing É na onda do pirimau que ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do pirimau, joga a bunda, joga, joga Onda do paredão, joga a bunda sua gostosa Onda do pirimau, joga a bunda, joga, joga Onda do paredão, joga a bunda sua gostosa Eita meu parceiro Antônio do Mercantil, três irmãos, tamo junto Meu amigo Tui do Bar, lá no Pusca, vem tá lá, tamo junto Olha Gonçalo Vaquê Ei, olha o Vaquê Sucesso do Vaquê, Trimbaldoque Alô meu compositor, José Benedito Eu era namorador, olha a mita da garanhão Eu namorava com uma lúria no borró E a morena em frente ao meu portão Eu sentava no colinho das duas Sem falar nada, sem dar explicação Mas elas descobriram E agora eu tô sentando é no chão Nem a galega Nem a morena Fiquei sem colinho da Josai Mas valeu a pena Nem a galega Nem a morena Fiquei sem o colinho da Josai Mas valeu a pena Olha a pegada Essa aqui é pra tocar no paredão do meu parceiro negro do paredão Em Maurití e Ceará Eu era namorador, olha a mita da garanhão Eu namorava com uma lúria no borró E a morena em frente ao meu portão Olha eu sentava no colinho das duas Sem falar nada, sem dar explicação Mas elas descobriram E agora eu tô sentando é no chão Nem a galega Nem a morena Fiquei sem o colinho da Josai Fiquei sem o colinho da Josai Mas valeu a pena Diga! Nem a galega Nem a morena Fiquei sem o colinho da Josai Mas valeu a pena Oh, sentada Oh, sentada Oh, sentada Oh, sentada A minha tumba na minha paraíba Oh, meu passarinho Oh, meu passarinho Toquece aí Olha Fiquei sem a galega e sem a morena Isso tudo é de quem vai querer demais Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Juro por tudo que eu vou te esquecer Oh, Cisero Barros, meu compositor moral Exceto um baltão que negudou RD7CT Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, faça mil pavos Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, faça mil pavos Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que hoje eu vou te esquecer Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Essa aqui vai tocar na Rádio Sol Nascente Llorou, Cisero Costa, tamo junto Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, faça mil pavos Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, faça mil pavos Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Eu disse, chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Alô Daniels Fernandes, tamo junto e misturada No meu panamu A minha irmã de Bimiri Os maquina apaixonada do meu braço E setor no baldoque Em nome de Lachado Setor no baldoque, no pinzeiro O nome dele é Paredão do patrão José Augusto E potente, Ceará Vem com o raqueiro Vem com o raqueiro Minha turma de Parambu, Ceará Vá meu tempo grande RD7CD Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba De fazer besteira Chama todos os contatinhos Chama todos os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje é dia de piseiro Dia de fazer orgia De beber cachaça Beijar na boca E fazer amor Vai meu DJ! Vai! Vai! Vai, vai, vai para a Seca Tanto é uma mania, ela é rirondeira Vai, 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 vai para a Seca Tanto é uma mania, ela é rirondeira Ei! Avisa aí que o vaqueiro baldóquio está em Vaz e Alegre, Ceará Lá no Parque Irmãos Paraibano Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba De fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rei viticeiro Dia de fazer ogia Dia de beber cachaça Beijar na boca e fazer amor Certo no balançar? Que nego do! Que nego do! Vai, vai, vai para a Seca Tanto é uma mania, ela é rirondeira Vai, vai, vai para a Seca Tanto é uma mania, ela é rirondeira E mais Tecla é ele, hein? Guilherme Tecla Despreza aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou, arrependida quer voltar Desinconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ei pai, essa aqui é pra tocar no paredão do meu parceiro Jura, se bota peças Enquanto a saudade dela aperta o vermelho de mim ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou, arrependeu e quer voltar Desinconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Olha o baqueiro Sertundo da baqueiro A minha turma de Conceição na minha Paraíba Oh meu passarinho, toca o baqueiro aí É nóis Em nome de Roça, Jovem Zerra A minha turma é em Barceá Everybody's going to the party Everybody's going to the party Olha o baqueiro, tumba-doqueiro no swing Essa aqui vai tocar no paredão do meu parceiro Ricaldo Paredão Everybody's going to the party Vai, Ricaldo RD7CDs Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição Várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição Várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão O nome dela é Renato do Paredão Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera Em Balecina, Ciara E eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Olha o Salim O nome dela é Nego do Paredão Nego doido em Mali de Ciara Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição Várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição Várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ter o Gera 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 E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Alô, são especial, equipe do Piseiro Em Monte Aurébice, bora moedinha, só tamo junto Vai o Piseiro, papai, seto no baldoque Em nome de Claudinei de Brigações, o Andaparedinha E bora, bora, que hoje é dia, que eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachurrada Seqüência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada E bora, bora, que hoje é dia, que eu vou lançar a brava Seqüência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Essa aqui vai pra vinheta, vai lá no Rio Grande do Sul, papai Eita, Gil do Recanto dos Amigos Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a mão pra cima, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a mão pra cima, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Bailar, bailar Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada E bora, picaneta Tudo tá batido, tudo nada, ela vira Tantarina Ah, ah, ah Coitão passando Ah, ah, ah Coitão passando Coitão passando Coitão passando O nome dela é Dan Pinturo Em Centro, você é Bahia Bahia Valeu, vaquei Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a mão pra cima, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a mão pra cima, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Bailar, bailar Pina cansado no pinto, ela encosta, rebola no picaneta Tudo tá batido, tudo nada, ela vira Tantarina Ah, ah, ah Coitão passando 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 Em nome de Juracema Topeças Em Maurití, Ceará Olha o papoco do Brasil aí Certo, em Baldor Alô, meu parceiro Luizão, hein Carilhaçu O nome dela é Luiz de Anjo Grande empresário, tamo junto Olha o piseiro Olha o piseiro Do vaqueiro aí É pro piseiro do raquete Um baldoque menino RD7 CD Oh, uma puta quer ter prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, pra, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olha o vaqueiro Vamos, minha turma de alora no meu Ceará Olha o vaqueiro, chega lá, menino Tô alto na disputa, quero ter prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, pra, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Certo, um badoque em nome de loteiro Em Santa Cruz do Capimari, meu pai Certo, um barco que veste o vaqueiro Alô, meu parceiro Cinsano Sombra Maciço e cortado em Vazia Alegre, Ceará Alô, meu parceiro Jair Sousa Alô, meu parceiro Gonçalo das Joias Olha a rave do vaqueiro aí, menino Tune Baldock Olha a pega Ponto swing do vaqueiro Essa aqui vai tocar na parede E a mala do terror Alô, meu parceiro Jânio Alô, Jonas Rd7CDs Vem pronto pro abato, novinha, fica a vontade Vem sentando na maldade que hoje tem saca na elete Maracojá com o jim pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Vai, mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Eu disse, mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de 4, de 4, de 4, rebola nesse rap, ela vem de 4, de 4 Ai, ai, caralho Ela vem de 4, de 4, rebola nesse rap, ela vem de 4, de 4 Para meu swing Alô, minha turma de Assarela Alô, minha turma de Antonina Alô, minha turma de Aiuaba Ela vem pronto pro abato, novinha, fica a vontade Vem sentado na maldade que hoje tem saca na elete Maracojá com o jim pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Vai, mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Eu disse, mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de 4, de 4, de 4, rebola nesse rap, ela vem de 4, de 4 Ai, ai, caralho Ela vem de 4, de 4, rebola nesse rap, ela vem de 4, de 4 Olha a pegada do raqueiro Olha o meu parceiro Givaldo Churrascaria, aguenta a cachoeira, eu danciara Olha o repertório novo do baqueiro aí, menino Sertão Baldoque RD7CDs Olha, comprei o paredão, botei na carrozinha Comprei serva relata e fui tomar na pracinha Eu aumentei o som, juntei várias alrinhas Ela jogava raba quando o meu gravinho batia Na revoadinha, na revoadinha Eu vou de malradão e elas vem de malradinha Na revoadinha, na revoadinha Piseiro quando é gostoso, tem pisante na prata Na revoadinha, na revoadinha Eu vou de malradão e elas vem de malradinha Na revoadinha, na revoadinha Olha, o piseiro do vaqueiro é diferente Sertão Baldoque A minha toma do meu brejo, santo Joga pra cima que o vaqueiro chegou Vale, eu comprei um paredão, botei na carrozinha Comprei serva relata e fui tomar na pracinha Eu aumentei o som, juntei várias alrinhas Ela jogava raba quando o meu gravinho batia Na revoadinha, na revoadinha Eu vou de malradão e elas vem de malradinha Na revoadinha, na revoadinha Piseiro é gostoso, tem pisante na pracinha Na revoadinha, vai! Eu vou de malradão e elas vem de malradinha O nome dele é Luquinhas do Paredão Estourou, meu patrão! Vai! Vai! Olha a pegada do raqueiro A minha toma de Juazeiro do Norte Essa aqui também vou mandar pra minha toma de Assaré Olha o raqueiro baldoque chegando Eita, minha toma de Potengi O nome dele é Fabrício Alistão Olha o piseiro do raqueiro Tão no baldoque aí, menino Em nome do meu parceiro Tampitura Em Cetossé, Bahia Rd7CDs Ai, saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um disante De um som de male Quando eu ligo o paredão Toca a mão no chão Eu quero renalvinha na frente Do paredão Ai, saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um disante De um som de male Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero renalvinha na frente Do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Mas eu que que eu sinto, você tá no de novo, eu que que eu sinto Você tá no de novo, eu que que eu sinto Você tá no de novo, eu que que eu sinto Olha a minha galera de Aurora aí, papai Meu parceiro Gil do Sul, que é teu alô, Cisero Costa Pai, saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar um desante De um som de malo e quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero renalvinha na frente do paredão Ai, saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar um desante De um som de malo e quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero renalvinha na frente do paredão, MC É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade É só pra aquele nordestino Olha o piseiro do raqueiro aí Sertun Baldoque, repertório no Tô me sentindo carente, tô nunca mais sobre gol Bateu saudade da gente, no quarto botando terror Saudade da cacada malvada, da acertada malvada, gostosinha demais Saudade da sua voz caliente, falando quem der certo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta com essa cara de marrento No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga com esse olhar perigoso Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Gosto quando você senta com essa cara de marrento No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga com esse olhar perigoso Sua gemidinha é bom demais Vou me sentindo carente, hoje nunca mais tu ligo Bateu saudade na gente, no quarto botando terror Saudade da picada malvada, da assentada malvada, gostosinha demais Saudade da sua voz caliente, falando em defesa Bota ou vai, bota ou vai, bota ou vai Ai, 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 gosto quando você senta Com essa cara de marrento, no ouvidinho você faz Ai, 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 gosto quando você joga Com esse olhar perigoso, com a gemidinha é bom demais Ai, 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 gosto quando você senta Com essa cara de marrento, no ouvidinho você faz Ai, 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 gosto quando você joga Com isso olha o que ele gosta, só de gêbidinho é bom demais E quando eu te vi, eu me encantei Coração gostou, eu me apaixonei Foi rato demais, se explicar não sei A química bateu, quando eu te avisei Foi rato demais, se explicar não sei A química bateu, quando eu te avisei Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor, meu bem Vem, você quer ser o meu amor Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor, meu bem Vem, você quer ser o meu amor Quando eu te avisei, eu me encantei Coração gostou, eu me apaixonei Foi rato demais, se explicar não sei A química bateu, quando eu te avisei Foi rato demais, se explicar não sei A química bateu, quando eu te avisei Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor, meu bem Vem, você quer ser o meu amor Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor, meu bem Vem, você quer ser o meu amor Vem, você quer ser o meu amor Certo no baldoque Vagueiro mais apaixonado do meu Brasil Essa guerra toca em todos os palenões do Brasil RD7CDs Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o seu amor Sempre vou lembrar Aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Mas sei que um dia vamos encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Você é meu cais Você é meu cais Você é meu cais Versão mais linda Que eu consiga escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo centro Sempre em vida Te amarei Certo no baldoque Certo no baldoque O nome dela é Galvijinha Cheiro do vaqueiro Vai, vai Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o seu amor Sempre vou lembrar aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar e eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Leção mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amarei É isso tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa canção só pra você Eita, em Jura se matou peças Em Mauritim, Ceará, toque, sai no paredão, meu irmão Zé Tumbaldoque, nome de Lortiano Santa Cruz do Capibari, ele tá com nós O nome dele é Tampitura Em Cento, Sabaia Derrugando o vaqueiro, tamo junto A melhor pintura pro seu carro, hein, pai É ele, Tampitura Eu sou filho do matriado na roça Minha casa é fina, minha é mansão Eu não tenho estudos, minha mão é grossa No cabo da enxada, calejei a mão Cavalo, corredor, jibão, luba e sela Batido, cancela, boia de radeiro Reto no alpendre, peixe no açude Morro e não me ilude fama e nem dinheiro Aqui Se respirar puro diferente da cidade Nosso jeito é matuto e tem simplicidade É a vida do campo que me faz tão bem Não troco por dinheiro no banco, carro importado Não deixo meu sossego, minha vida ligado Por fama e nem dinheiro de ninguém E viver no sertão me faz tão bem Eu sou filho do matriado na roça Minha casa é simples, pra mim é mansão Não tenho estudos, minha mão é grossa No cabo da enxada, calejei a mão Cavalo, corredor, jibão, luba e sela Batido, cancela, boia de radeiro Reto no alpendre, peixe no açude Morro e não me ilude fama e nem dinheiro Aqui Se respirar puro diferente da cidade Nosso jeito é matuto e tem simplicidade É a vida do campo que me faz tão bem Não troco por dinheiro no banco, carro importado Não deixo meu sossego e a vida ligado Por fama e nem dinheiro de ninguém Aqui Se respirar puro diferente da cidade Nosso jeito é matuto e tem simplicidade É a vida do campo que me faz tão bem Não troco por dinheiro no banco, carro importado Não deixo meu sossego e a vida ligado Por fama e nem dinheiro de ninguém E viver no sertão me faz tão bem Certo um baldoque cantando pra todos os vagueiros apaixonados no Brasil Oh minha turma da Pitombeira, alô Zé Bissé Alô nome do bar, alô gente da Pitombeira O nome dele é Matheus CD O moral de Ibraio Santo Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer A minha turma de milagre A minha turma de milagre, Ceará A minha turma de olho d'água A minha turma do São Miguel Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer A minha rapaziada Em nome de Paredão, pai e filho R.D.7.C.T. Mas ela gosta do perigo Me chamando pro rolê Pro rolê E quer me levar pra algum lugar Só pra me conhecer 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 Mas ela gosta do perigo Me chamando pro rolê Pro rolê E quer me levar pra algum lugar Vai, pra me conhecer Conhecer Um dia eu vou sentar E pro merdo vai gamar E hoje eu vou te usar A tope de paparante Eu vou sentar E pro merdo vai gamar E hoje eu vou te usar A tope de paparante Eu vou sentar E pro merdo vai gamar E hoje eu vou te usar A tope de paparante Eu vou sentar E pro merdo vai gamar E hoje eu vou te usar A tope de paparante O nome dela é Morroia Carburação O homem do Paredão E Joazedo Nós toca no vaquero Mas ela gosta do perigo Me chamando pro rolê Pro rolê E quer me levar pra algum lugar Só pra me conhecer Conhecer Mas ela gosta do perigo Me chamando pro rolê Pro rolê E quer me levar pra algum lugar Só pra me conhecer Conhecer Um dia eu vou sentar E pro merdo vai gamar E hoje eu vou te usar A tope de paparante Eu vou sentar E pro merdo vai gamar E hoje eu vou te usar A tope de paparante Eu vou sentar E pro merdo vai gamar E hoje eu vou te usar A tope de paparante Eu vou sentar E pro merdo vai gamar E hoje eu vou te usar A tope de paparante A minha toma de arco verde A minha toma de buíque A cozinha do vaqueiro A minha toma de tupanatinga Eita minha vaqueira A minha toma de pedra de buíque Ô vaqueira do meu Brasil Senta um baldóquo falando de amor Ô meu compositor tatal do acordeão Respeita o menino Alcança RD7CDs Hoje eu tô arrependido Por ter perdido Um grande amor A mulher da minha vida Que eu não sou Dá valor Mas quem nunca errou na vida Que atire a primeira pedra Só queria uma chance Pra provar O quanto eu amo é Volte amor Volte amor Pra minha vida Eu te prometo Não trai mais Minha querida Volte amor Volte amor Pra minha vida Eu te prometo Não trai mais Minha querida Hoje eu tô arrependido Por ter perdido Por ter perdido Por ter perdido Por ter perdido O quanto eu tô arrependido O quanto eu amo é O quanto eu amo é Volte amor Volte amor Volte amor Pra minha vida Que eu te prometo Não trai mais Eu te prometo Não trai mais Minha querida Ei, meu Pernambuco Minha rapaziada lá de São José do Belmonte A minha turma de Floresta Pernambuco Minha turma de Serra Talhá A minha turma de Bimirim A minha turma de Inagá Toca vaqueira aí, bora Ei, vaqueira do meu Brasil Essa aqui é pra beber cachaça Até cair, amigo Já entro num bar pedindo Pra beber sem fazer pausa Tudo que eu bebo é por causa Da paixão que tô sentindo Já não me vejo sorrindo Vivo triste, abandonado Todo dia embriagado Tomando pinga e roendo Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Por causa dessa fingida Eu vivo desiludido Já tô sendo destruído Pela força da bebida O meu projeto de vida Tá sendo deslacerado Por fora estou sarado Mas por dentro estou morrendo Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Que eu morra apaixonado Quando eu estou em um bar Tomando minha guardente Ela chega de repente Eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E de sentar do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, o meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Todo dia embriagado Tomando pinga e roendo Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Alô, minha vaqueira Uma da minha Bahia Vaqueiro Baldoque chega Naí, pé de serra Alô, Márcio Nenês Alô, Marfim Tamo junto Alô, meu parceiro Ricardo Muita mulher Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo Estamos vivendo um caso proibido Por faltar de amor Engana minha esposa Pelo mesmo motivo Ela trai o marido Ela busca em mim O que não acha nele Eu encontro nela Uma nova emoção Antes eu fazia Apenas amor Agora fazemos amor E paixão Antes eu fazia Apenas amor Agora fazemos amor E paixão O marido dela Vai enlouquecer Quando encontrar Sua casa vazia A minha mulher Vai se revoltar Vai queimar o álbum E fotografia Mesmo que o mundo Vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Vou torcer pra ela Arranjar outro alguém Ele que se vire Arrume outro amor Vou torcer pra ela Arranjar outro alguém Ele que se vire E arranja outro amor Eu tenho com ela O que eu não tive antes Agora me sinto Muito mais amada Confesso que achei A felicidade Por essa mulher Tô apaixonada Eu arrisco a vida Por causa dela Não posso conter A força da paixão Esse amor pra mim Foi feito uma flecha Acertou em cheio No meu coração Esse amor pra mim Foi feito uma flecha Acertou em cheio No meu coração Oh, raqueiros do meu Brasil Sertão em baldo aqui A minha turma de aurora Que gosta de raqueira Minha turma em balceira A minha turma de mauriti Júnior raqueiro Segura A minha turma lá do cajueiro Olho da água do coitete Tamo junto Lulho da água do coitete Lulho da água do coitete Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.